Está começando mais um vídeo de vlog aqui no meu canal e eu acabei de acordar sem fantasiar nada, olha só, dormi com o cabelo preso aqui ó e agora nós vamos levantar porque hoje nós vamos levar a Marie pra tomar vacina e eu vou mostrar pra vocês Estou toda descabelada porque eu acordei agora Então vou lavar o rosto, vou lavar o dente, fazer as coisas que eu tenho que fazer e vamos preparar pra levar a Marie Vocês vão vir comigo Já estamos aqui no carro Olha lá, o Richard está com a Marie Lá atrás, a Rayara está ali ó Veio tomando um cafezinho Eu e o Beto aqui na frente E agora nós vamos lá levar a Marie pra tomar vacina Vou aproveitar e perguntar do microchip porque aqui é muito interessante por um microchip, a coleirinha Porque se por uma emergência ela se perder ou ela fugir, aí ela tem todas as informações e também o microchip a gente consegue rastrear onde ela está Então a gente vai fazer essas perguntas também, vai dar vacina nela e vai proteger a Marie Então vamos ver um pouquinho do caminho Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Gente, a moça ela vem aqui no carro Aí agora o Richard vai preencher essa ficha E depois ela leva a ficha e a Marie pra tomar a vacina O Richard vai preencher a fichinha A Marie tá ali, tadinha Mal sabia ela que ela vai tomar uma injeçãozinha Né, Beto? Mal sabia ela que ela vai tomar uma injeção, tadinha Tá chorando Ok, pega ela aí, amor Olha! Marie! Marie! Ô, meu Deus do céu, mamãe Aí, gente, o hospital, né, é ali A gente fica no carro E a enfermeira, ela vem pra pegar o cachorrinho e levar pra tomar a vacina Porque por conta dessa situação aí, todos vocês sabem, não preciso ficar falando Ela pega os cachorrinhos no carro, olha lá Ela já pegou mais um e levou lá pra dentro É um pouquinho chatinho, desconfortável isso A gente não ficar pertinho dela quando ela for tomar a vacina Mas é um bem necessário Ou um mal necessário, não sei Gente, agora a Marie vai tomar a vacina A Rai tá tomando Yakuti O Richard tá conversando com a enfermeira Ô, meu Deus Tadinha dela Olha a Marie Toda, toda Toda, toda Achando que vai sair do carro Mas vai, né? Agora A enfermeira vai levar a Marie Pra ela poder tomar a vacina Ó, e lá se foi a Marie Pra tomar a vacina Meu Deus do céu Que dozinha, gente Olha só quem chegou, gente Gente, a Marie Que linda, meu amor Agora nós vamos pagar, né? Vamos passar o nosso cartão E eu já volto aqui com vocês Mas, ó, ela voltou bem alegrinha, gente Achei que ela ia voltar triste Mas ela voltou bem felizinha Ai, que bom Fico feliz, viu? Bebê Você tomou injeção Você tomou injeção Linda A Marie que toma injeção E a Rai que faz drama, gente Marie É o Richard fazendo carinho nela É porque eles devem dar alguma coisinha na boca dela Pra ver se tá saudável, né? E ele falou que ela tá saudável Né, filho? Agora acho que a gente vai tomar café em algum lugar Onde? Tá suja A cara do Richard Ai, a cara do Richard foi demais, amor Eu falei assim Acho que a gente vai agora tomar café em algum lugar O Richard fez uma cara, tipo Oi? Gente, olha só Um lagartinho ali em cima do tronco O Beto falou que ele tava dançando Será que ele vai dançar pra gente ver? Amores, acabamos de entrar em casa A Marie já foi ali deitar na caminha dela Né, Marie? Você tomou vacina, mamãe? Aí, gente Ela já saiu Já saiu O Richard tá limpando aqui As coisinhas dela E eu quero mostrar pra vocês O mimo que a Marie ganhou Olha Olha que ela ganhou, gente É pra colocar ração Pra ela comer Coloca a ração aqui, ó E aí ela vai Ela mesmo conquistando as comidinhas dela Muito legal Isso foi um mimo que ela ganhou Não cobraram nada por esse mimo Vai abrir? Aí, pode Aí vem essa sacolinha aqui Vamos ver o que tem aqui dentro Sim, filho Ó, tem uns folhetinhos de informações Eu vou arrumar aqui Peraí, gente Bom, aí ficou mais fácil assim, ó Veio essa sacolinha Aí veio alguns folhetinhos De informações E a pastinha da Marie Esses informativos aqui Aqui é a pastinha de registro da Marie Com as vacinas e tal Tudo bonitinho Aí aqui também, ó Tem uns remedinhos que ela vai tomar Que aqui é assim, ó Esse aqui São três doses Pra É Parasitas, né É Como que é? Verme Pra verme Ela vai tomar uma dose amanhã Uma depois Uma depois É na comida E esses dois aqui Ela vai tomar o resto da vida Todos os cachorros aqui tomam Da Flórida, tá? Todos os cachorros da Flórida Tem que tomar Uma vez por mês Um comprimidinho de cada um Que esse aqui É pra Parasitas do coração Ou Parasitas do coração De algum bicho picar Então esse aqui É pra parasitas do coração Algum bichinho Porque aqui na Flórida Tem muito bichinho Muito inseto Então Algum bichinho Que picar ela Que possa dar algum probleminha no coração Quando ela estiver fazendo as necessidades lá fora Aí Isso aqui Vai fazer com que Ela Não venha A morrer por esse motivo Né? Inclusive Tem um York aqui na caixa Esse aqui O Beto lembrou Esse aqui É pra doenças De pulgas e carrapatos Pra que Não venha Ela não venha A ter pulgas e carrapatos Gente Eles mandam tomar Tanto esse Quanto esse Até Ela Até o fim da vida Uma vez por mês Porque aqui na Flórida É muito comum Carrapato Pulga É E também Esses bichinhos Que pica E pode dar algum problema No cachorro Porque aqui tem Muito bichinho Principalmente nos matinhos Onde futuramente Ela vai fazer as necessidades Então a gente tem que dar pra ela Esse aqui é a amostra grátis Se eu não me engano Que ele deu pra gente Poder Ter tempo de comprar Mas é a partir de amanhã Que ela vai começar A tomar esses medicamentos Essa aqui Essa aqui Tava amanhã E depois Tava Sim É O que eu disse Esses dois É uma vez por mês Ó O Richard já colocou A raçãozinha dela aqui Aí o que acontece Ela vai brincar E a ração dela Vai cair Conforme ela for brincando Com a bolinha Só que eu acho Que eu acho Que eu vou deixar Isso aqui mais Pra ela brincar Porque se ela for fazer isso Onde ela tá Ela vai encher de ração No chão Né O Richard colocou Pra fazer um teste Mas provavelmente Eu vou deixar isso aqui Só pra ela brincar Porque a Maria A gente coloca a ração dela Ela inclusive demora Até pra comer Então a gente Então a gente A gente precisa de ração Pode pôr petisco É também Pode ser um petisco A gente compra aqueles petisco Pequenininho Que aí ela vai brincar E ela sabe Que ela vai Usar Só até acabar Não Esse aqui eu expliquei É só três dias Que ela vai tomar Porque é pra É Velho E aqui tá Olha só gente O valor que foi Foi ó A vacina A vacina de baby E todos esses mimos E eles ainda deram Colocaram um comprimidinho Na boca dela Pra ver se ela tinha Algum problema de saúde Alguma doença Graças a Deus Ela tá hiper saudável Foi 68 dólares Gente Que maravilha Né É muito bom É nessa clínica aqui Nessa clínica aqui Em Margante Muito bom saber Que não é tão caro As coisinhas lá Pelo menos agora Nessa primeira vez Não foi caro Eu achei uma gracinha Essa embalagem aqui Que veio os medicamentos E é isso aí Agora nós vamos Tomar café Vou mostrar pra vocês Também um pouquinho Agora amores Estamos indo Tomar um café Barra almoço No I Hope Eu É um brush né Minha filha Eu fui Acho que Uma ou duas vezes Né amor No I Hope Ele parece um pouco Com o Denis Que é o que a gente Foi lá em Orlando Mas o Denis Aqui é um pouco Mais longe Então nós vamos Tomar Um brush Um café Barra almoço Deixamos a Mari Em casa Como vocês viram Ela já está dormindo E gente Diga-se de passagem Olha que céu Maravilhoso O céu da Flórida Gente É incrível De lindo E essas ruas Também né Diga-se de passagem Essas ruas Também são Lindas E quando Chega lá Eu vou fazer o pedido E vou mostrar O que nós vamos comer No I Hope Amores Estava me esquecendo Olha só Aqui é o meu pedido O do Richard E aqui a Monserrou Eu pedi batata Ela trouxe cebola Ela vai trazer a batata O da Rai Falta vinha panqueca E o do Beto Aí eu pedi mais um milkshake Porque a Rai Pegou o meu Gente Então Bom apetite Para todo mundo Já comemos Praticamente Almoçamos Porque demorou bastante Né amor Foi depois do meio dia Que nós começamos a comer Então praticamente Já tomamos café Almoçamos Já estamos todos De barriga cheia O Richard está Abastecendo Gente Eu Da próxima vez Que eu vier abastecer O carro Eu faço um stories Para vocês Lá no Instagram Se você ainda não me segue Corre lá Espaço Ju Ferrari E coloque o USA Por enquanto Porque só daqui 14 fins de dias Que a gente vai tentar Tirar o USA Do Instagram Então Se você colocar Espaço Ju Ferrari Segue lá Que sou eu Chegamos em casa Nossa gente Eu comi demais Vocês viram Está um ventinho gostoso Aqui Agora vamos ver Como que a Marie Está né Já tem que dar Um jeitinho Na casa Todo mundo Tirando o sapato Aqui na porta E Dá uma olhada O Beto deixando as chaves Amores Eu e o Richard Nós fomos no Dollar Tree E compramos uns Mimos para a Rayara Nós gravamos Toda a reação dela Lá no stories Do Instagram Então se você não segue A gente Vai lá Espaço Ju Ferrari Por enquanto E o USA no final Então Não tem como eu gravar A reação dela agora Mostrando Os presentes Mas Eu vou mostrar ela Mexendo Ela olhando E eu vou perguntar Para ela O que ela achou De cada um Vamos ver Filha Você gostou Dos seus brinquedos Mostra para a mamãe Mostra o que você ganhou Olha o óculos dela Para ir na piscina Gente Para quem não sabe Arraia esses dias Amor Tem uma película Que você tirou Para quem não sabe Arraia esses dias Na piscina Ela chorou Para pegar o da menininha Que estava lá Então eu peguei um para ela E essa cordinha Você vai brincar? Você vai pular corda? Uhum Que lindo E esses bonequinhos aqui? Nossa Você gosta deles? Olha Quem é? Quem é esse? Quem é? É o Mickey? É? E quem está desenhada Na camiseta Que a mamãe comprou? Você vai usar essa camiseta? Vai? Não Minha É tua? É sua meu amor? É É sua E esse aqui? E esse aqui? Você vai usar onde? Esse aqui? Vou Aonde você vai usar? Na piscina? É? É Toda feliz Com os brinquedos dela Inclusive Gente Na hora que eu estava saindo Chegou essa caixa aqui Que eu não sei do que é Então Eu vou ter que abrir Para poder ver o que é Para depois fazer vídeo Para o canal Eu espero muito Que você tenha gostado Desse vídeo Se você não é inscrito Vai estar vermelhinho aqui Se for no YouTube Então você se inscreve Aqui no nosso canal Se for do Facebook Curte a nossa página E coloca para seguir Para você receber Todas as informações De novos vídeos Postados na plataforma Não esquece de nos seguir Também lá no Instagram Novo Espaço de um Ferrari USA Olha só A Rai está brincando ali Olha com o óculos dela Está certo esse óculos? É o óculos de piscina Que ela ganhou Então Um beijo No seu coração E fui Tchau Tchau Se inscreva no canal Se inscreva no canal